Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Blog Entrevista e hoje nós temos aqui uma surpresa para vocês, doido demais! Nós temos aqui o nosso grande amigo Vitor Cafagi e bem-vindo aqui a nossa entrevista aqui, que é uma parceria que a gente está fazendo com a Casa dos Quadrinhos e Vitor, estou muito feliz, me sinto muito honrado de ter você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Valente, sobre o Laços. E primeiro eu queria saber de como é que está essa história do filme, eu fiquei sabendo que, para quem não conhece gente, o Vitor e a Lu, eles são os autores de três graphic novels que saíram pelo Maurício de Souza, pela editora do Maurício de Souza. Pela MSP e pela Panini. MSP e pela Panini, exatamente. Isso. E que é Laços... Lições... Lições... E lembranças. E lembranças. Então são uma graphic novela linda de morrer, você chora a beça, ganhou outros centos mil preços para todos os lados, fantástico. E que agora vai virar um filme, né? O Laços. Isso, o Laços daqui a um mês, um mês e pouco já está no cinema, esse dia 27 de julho. É mesmo? Não, está quase, está quase saindo. Está quase, está muito, muito quase. Ai, que legal, que legal. E como é que foi essa experiência de ter um quadrinho seu transformado em filme? Então, eu ainda não sei, porque eu não assisti o filme ainda, sabe? Sei. Mas você chegou a ver o roteiro? Sim, a gente... Você fez consultoria no roteiro? Sim, o roteiro, ele passou por mim, pela Lu e pelo Sidney, nosso editor também. Então a gente pôde olhar tudo certinho. Sidney Guzman, isso mesmo. E aí a gente olhou tudo certinho e tal, a gente... O Sidney mesmo passava muita coisa pra gente de... O que estava acontecendo por trás dos bastidores lá, das posições. A gente ficou sabendo quem que eram os atores escolhidos para fazer a Turma da Mônica. O casting mesmo do filme, a gente ficou sabendo antes dos próprios meninos que vão fazer a Turma da Mônica. Ai, que jóia! Você viu os testes então? Não, a gente não chegou a ver os testes, mas o Sidney, logo que escolheram, já falou com a gente. Então nem eles sabiam. A gente chegou aí nas filmagens, eu e a Lu, e o Sidney. Participou de um dia lá das filmagens, foi muito, muito mágico e tudo. Foi em várias as filmagens? Foi em várias cidades. Teve... a gente foi numa cidade chamada... como se chama? Olambra. Olambra. O interior de São Paulo. Teve aqui em Minas também. Como é que chama? Poços de Caldas. Poços de Caldas. Teve em quatro ou cinco cidades, eu acho, que eles fizeram. E a gente foi em Olambra. Foi o dia que a gente passou lá com eles. Foi muito legal. Foi muito legal acompanhar tudo. Mas agora a gente é só na expectativa para ver o filme. Vocês chegaram a assistir algumas das filmagens, algumas cenas? Esse dia a gente chegou a assistir as filmagens, a gente viu algumas cenas sendo feitas. Foi muito, muito legal. A gente conheceu os atores todos. Eles são o máximo. O diretor Daniel Rezende é incrível. A gente o tempo todo se sentiu muito respeitado por eles, muito valorizado por eles, pelo Daniel, pela produtora toda. Eles pegaram feedback de vocês, o que vocês estão achando e tal? Sim, sim, sim. Eles deram muito valor mesmo para a gente. Eu lembro nas filmagens toda hora que o Daniel ia apresentar a gente para alguém. Ele ia apresentar falando, isso aqui é a Lu e o Victor. A gente só está aqui por causa deles. Eles são responsáveis por tudo isso. Então a gente se sentiu muito bem. Muito, como eu falei, muito respeitado mesmo durante todo esse processo do filme. Agora a gente está só na expectativa para assistir. Ah, vocês ainda não viram? Não. Eles não vão passar para vocês assim antes? Eu sei que algumas pessoas já viram antes o Maurício de Souza, obviamente. O Sidney já assistiu já faz um tempinho também. Uma versão, ainda não afinal, mas uma versão bastante completa do filme. O Daniel até falou que eu poderia ver antes também, mas a minha irmã está viajando. Ela está na Irlanda. Irlanda? Irlanda. A irmã do Victor, pessoal, também é ilustradora. Isso, a gente fez junto. Vocês fizeram juntos e ela também tem os projetos dela. Isso, a Lu também já fez os trabalhos sozinhos e a Toma da Manda que a gente fez junto. Exatamente para a gente ter feito junto, eu preferi que a gente vai ver o filme junto. Então a gente vai esperar ela voltar. Ela chega agora no início de junho para a gente assistir o filme. Então, como vocês criaram Laços e agora está virando filme, como é que foi a criação do Laços? Como é que foi a elaboração da história, do roteiro? Laços foi muito fácil de criar. Das três foi disparada mais tranquila. Das três grafinosas. Das três grafinosas que a gente fez. O Sidney liga para a gente um dia no final da tarde e ele dá a carta branca para a gente fazer a história que quiser. Ele falou, a história que vocês quiserem, 68 páginas. A única coisa que ele pediu é que tivesse uma cena de flashback para a Lu poder desenhar. E de resto, podia ser qualquer coisa. E na mesma noite... O seu estilo é diferente? É um pouquinho diferente da Lu. Isso, a Lu é mais fofinho e tal. Ela trabalha com outros materiais também. Acho que os dois casam bem, mas são diferentes. E aí, na mesma noite que a gente teve esse convite, a gente já pensou na história inteira. Dia seguinte, a gente já tinha ela meio que pronta já. E a gente queria uma história com cara de filme mesmo. Isso é bem curioso. A gente falou, a gente quer uma história com cara de Goonies, com cara de Conta Comigo, com cara desses filmes que eu assistia na minha infância. Sobre amizade, sobre crianças e tal. E a gente pensou exatamente isso. Porque uma das coisas que a gente pensou foi essa. Como é que seria um filme da Turma da Mônica? E é essa história que a gente contou em Laços. Vocês dividiram a história em três atos, assim? Com uma resolução? Ela tem. Laços é a mais fechadinha. Laços é bem fechadinha. Até porque quando a gente foi convidado pra fazer ela, a gente não sabia que tinha uma possibilidade de ter continuações. Então a gente fez tudo bem fechadinho. Você tem o início. Aliás, com a estrutura mais clara de todas, essa estrutura em três atos, das três que a gente fez, das três graphics, é Laços com certeza. Ela é bem começo, meio e fim. Fechadinho, começo, meio e fim. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Tem um pontinho de virada ali, um clímaxinho. Certo. Ela é mais dentro dessa formatação. Então isso tornou mais fácil de traduzir quando foi o roteiro. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Você chegou a ler o roteiro? Sim. Tem algumas mudanças, algumas diferenças? Tem mudanças. Até porque Laços tem 68 páginas e a história, assim, a gente calcula que, mais ou menos, se fosse filmar exatamente como ela é, ia dar, sei lá, uns 40 minutos de filme. Certo. Então eles tiveram que inserir algumas coisas. Mais umas 40 para ir em torno de 100 páginas mesmo. Exatamente. Tiveram que inserir bastante coisa nela, mudar algumas coisas. Mas até para que o filme virasse uma coisa meio que entre a nossa visão de Laços e a visão clássica da Turma da Mônica também, né? Afinal de contas, é o primeiro live action da Turma da Mônica. Então eles inserem alguns elementos mais... Para dar um apio maior, para chamar mais o público, assim, né? É, mas para ser reconhecível. Para ser reconhecível. Sim. Aí ela tem um pouquinho, essa carinha um pouco mais de Turma da Mônica, clássica mesmo, mas mantém toda a estrutura de Laços. É, eu tenho sempre uma teoria de que as boas adaptações são recriações. O bando, você dá liberdade para o diretor recriar dentro da mídia que ele está transportando de uma mídia para a outra, né? Sim. Você acha que isso aconteceu, assim, com o Laços? Eu imagino sim. Ele também tem uma identidade própria. Diferente... Ele lembra Gráfico Nova, mas o filme tem uma... Se bem que o filme você ainda não assistiu. Eu ainda não assisti, exatamente. Legal. Mas massa, olha. Então, fica aí, ó. O convite para todo mundo ir no cinema, prestigiar-se. O cinema brasileiro, e principalmente com o nosso grande, né, Maurício de Souza, sua criação e essa recriação, né? Do Lito. Que legal. Então, sobre o Laços, agora a gente, depois do Laços, tem mais duas graphic novels. Isso. A segunda, que é Lições, e a terceira... Lembranças. Que é Lembranças. E como é que foi a produção dessas duas? Essas duas foram mais difíceis. Foi diferente, foram mais difíceis. Foi. Por quê? Porque Laços teve um reconhecimento muito grande, né? Laços ganhou vários HQ Mix, ela tava... Ela surgiu no momento que o quadrinho nacional tava muito... Uma subida muito grande, então foram resenhas e resenhas e resenhas de gente que gostou muito da história, então isso gerou uma pressão que eu mesmo botei em mim pra continuação, sabe? Eu queria muito que todo mundo que gostou de Laços gostasse dessa também, mas ao mesmo tempo eu não queria fazer a mesma história de jeito nenhum. E a história que a gente optou por fazer Lições é uma história bem diferente, é uma história mais arriscada, foge um pouquinho dessa estrutura dos três atos e tudo. Ela é quase que um drama, assim, uma história bem mais pessoal, bem mais... O cadê personagem? Isso, isso. E aí teve esse risco de fazer uma história tão diferente, assim, da original. Imagina, você vai ver Goonies no cinema, você se diverte, aí você quer saber que vai ter um Goonies 2 e Goonies 2 é um drama, né? Isso é meio chocante. Então foi essa pressão por fazer uma coisa tão diferente e também por ter... Laços ter sido tão bem recebida, né? Aham. Então foi difícil, foi difícil fazer uma história. Foi difícil? Foi. Pra mim, principalmente. A Lu disse pra ela nem tanto, ela chegou meio que numa etapa final que ela tava fazendo outros projetos na época. Então pra ela foi meio que pegar e fazer e tal, mas pra mim foi complicado. E a terceira? E a terceira? A terceira foi mais leve de novo. Ah, nossa. A terceira a gente desde o início definiu com o Sidney e com o Maurício que seria a nossa última. Que a gente ia fechar na trilogia mesmo. Então acho que por saber que era a última e por lições ter sido tão sofrido pra mim fazer, Eu acho que a terceira foi tranquila. A história é mais leve. Ela é uma história mais divertida. A gente quis deixar ela com mais cara de turma da Mônica clássica mesmo. Como se a gente tivesse pegado a turma da Mônica clássica, mexeu, 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 levou pro drama e na hora de devolver pro Maurício a gente quis devolver a turma mais com a carinha das revistinhas mesmo dela. Então ela foi, ela foi só mais divertida. A gente teve alguns contratempos, tipo a minha irmã quebrou o braço no projeto. Eu tive um apendicite também já na etapa final. O Sidney teve um problema sério no olho também durante o processo. Quase que lembrar, você se chamou lesões. Mas tirando isso psicologicamente assim, foi bem mais tranquilo de fazer. E aí ter a trilogia pronta, aquela sensação de terminar uma obra. Aí quando você sabe que é a última, vocês falam, cara, o que é? Aqui tá bom, então não tem muito dessa, sabe? E sonhos foi muito forte assim pra mim, porque eu tinha essa coisa de que cada projeto meu tem que ser melhor que o anterior. E isso é uma bobagem enorme. A gente tem que tentar ser melhor sempre, mas eu nunca vou conseguir uma unanimidade. E quando saiu os sonhos, eu falei, cara, vai ter gente que vai gostar mais de laços, vai ter gente que vai gostar mais de lições e vai ter gente que vai gostar mais de lembranças e tudo bem, sabe? Você tem que ficar satisfeito com o que você fez, você deve ser o melhor sempre, mas não se exige tanto assim de que ele ia agradar todo mundo e tal. É, eu sempre costumo dizer que o perfeccionismo é a voz do sensor, sabe? É a voz do, é o inimigo, né? Eu gosto muito de falar assim, bom o suficiente. É o bom o suficiente. É, você faz o melhor que você consegue fazer naquele momento, com o tempo que você tem. Mas tem uma hora que você tem que fazer. É, exatamente. É melhor terminar do que não terminar nunca. É, do que não terminar nunca, exatamente. Ótimo aqui, né? E assim, só para o pessoal ter uma ideia, né? De quanto tempo que leva, né? Para fazer uma graphic novel assim, quanto tempo você levou no Laços, essas... Ah, varia bastante. É... A gente, para fazer as graphics, a gente tem bastante tempo. Então a gente acaba usando esse tempo todo mesmo assim, né? Até no final ficar apertado assim o prazo. Então Laços eu lembro que a gente, nesse momento que eu falei com o Sidney, convidou a gente. A gente já pensou no que seria história, já começou a fazer o rascunho. A gente, acho que uma semana ou duas, já mandou para ele qual que era essa ideia. Esses primeiros rascunhos. E ele falou, cara, não mexe com isso agora, vai com calma. Eu tenho outros serviços para editar antes, a gente só deve fazer isso para valer mesmo daqui a um ano. Então a gente teve esse espaço de um ano que a gente não trabalhou em Laços, mas a ideia continuou na cabeça. Trabalhava assim, fazer rascunhos, extensões... Nem isso a gente fez. Ah, só deixar cozinhando. Só cozinhando mesmo, unindo uma ideia com a outra, fechando um pouquinho os pontos e tal. Sim. E aí depois desse um ano fazendo isso, aí nesse projeto, nesse meio tempo eu continuei fazendo o Valente, que é o meu quadrinho. Eu fiz o Duotone, que é um quadrinho independente também que eu fiz. Depois desse um ano a gente pegou para fazer Laços, aí eu acho que Laços foi tipo uns seis meses assim, mais ou menos que a gente fez toda. Voltou aí a fazer estudos dela, voltamos a mexer no roteiro... Quando vocês começam a fazer página mesmo? Dá? Quantas horas assim de desenho por dia? Laços foi bem demorada, cara. Laços a gente fez um processo que era... Eu fazia o rascunho, aí eu passava esse rascunho em uma mesa de luz bem clarinho, aí eu passava para a Lu. A Lu fazia umas sombras, corrigia algumas coisinhas que ela achava que estava errado no meu desenho. Fazia umas texturas, passava para mim de novo e aí eu ia terminar a página. Então cada página de Laços, nesse processo de vai e volta, vai e volta, foi tipo mais de dez horas cada uma, assim. Só desenho, sem cor. E a cor foi digital ou assim? Toda digital. Digital. Isso. Isso. Aí o sonho já mudou um pouquinho o processo e lembrança que terminou. E vocês fazem tudo? Vocês fazem tudo? Vocês fazem do lápis, arte final, cor? Sim, desde a ideia da história a gente entrega para eles prontos. Todo Ocígena participa de todas as etapas do processo, né? E aí avalia o roteiro, avalia os rascunhos, avalia o desenho, tudo nos balões. E tem uma textura, né? A cor é maravilhosa. Quem faz a cor? É você que faz a cor? A cor, é. Nossa. A Lu, na parte dela, ela usa muito pastel, umas coisinhas assim, que dá um toque. Essa textura que ficou fantástica, assim. Eu acho que... Principalmente em laços, tem muitos dias. Que casou muito, né? Quando a gente analisa quadrinho, o pessoal, às vezes, eu vejo resenha, eles esquecem um pouco dessa parte. Sim. Porque o quadrinho não é só a narrativa. O quadrinho é também a... toda aquela composição, tudo tem um tipo cinema. Tudo tem um motivo, as coisas que você usa e tal. E tudo tem que girar em torno de um tema, né? Isso. E fazer referências aos temas. Exatamente. A gente trabalha isso muito nas três, porque as três tem temas e tons tão diferentes, que em laços, ela tem uma cor mais saturada, porque laços é uma aventura e tudo mais. Em sonhos, tem uma cor bem mais pastelzinha, porque ela é um drama, ela é... Mais interior, né? Exatamente, exatamente. E na outra, ela volta a ter essa coisa mais saturada e ainda mais divertida, porque ela é praticamente uma comédia, assim. Então, a gente buscou isso mesmo. Legal. E é legal que a trilogia, ela faz a jornada, né? Faz. Você sai, né? Vai nas profundezas e depois você volta, né? Isso. Isso tem muito, porque quando a gente fez laços, como eu falei, a gente achou que ia ser só uma. Então, fechou tudo lá. Até por isso, foi difícil pensar na continuação, porque tudo que a gente queria colocar, a gente colocou nela. É legal. Agora, de sonhos, a gente já sabia, cara, com certeza vai ter uma terceira. Sidney adora trilogia e sempre fala que nerd adora trilogia. É. Então, a gente sabe que vai ter uma terceira. Então, de sonhos, a gente deixa alguns pontinhos abertos. E aí, lembranças, a gente revisita tudo. Eles voltam em cenários de laços, tem várias referências que passaram nas duas primeiras para fechar mesmo. Olha, eu daqui a pouco quero falar um pouquinho do Valente, né? Que é o seu projeto, o seu projeto do seu coração e tudo. Mas eu queria perguntar uma coisa que eu acho interessante para a turma que fez, né? Tanto você quanto outros quadrinistas que fizeram essas recriações da turma da Mônica. Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é você trabalhar com um personagem que foi criado por outra pessoa e que tem uma fanbase monstruosa, né? Mas que você tenha a liberdade de fazer uma recriação. Como é que foi isso? Vocês conversaram sobre isso? Pegaram um monte de turma da Mônica para ler, para tentar pegar o espírito da coisa? Como é que foi essa recriação? Para mim, para a Lu foi bem tranquilo. A turma da Mônica fez muito parte da nossa vida. A Lu é das anos mais nova que eu, então eu li turma da Mônica até uma idade acima do que as pessoas normalmente leem, né? Muito por causa da Lu também. Então a gente conversava sobre turma da Mônica. Eu e a Lu fomos sempre muito amigos, também muito próximos. Então a gente sempre conversou sobre os personagens. A Lu pegou uma fase de historinhas da turma da Mônica muito boa, que é início dos anos 90, meio dos anos 90. Estavam histórias bem criativas, era engraçado de verdade. Os roteiros estavam muito bons ali. Então a gente conhece muito turma da Mônica. A gente nem precisou pesquisar nada. A gente nem precisou ir... Sabe? Era só de memória mesmo. Só lembrar. Uma história, outra. Coisas que a gente sempre quis ver. Brincar com a questão de uns usarem sapatos e outros que não. Eu lembro que quando era pequeno eu adorava a linha de super-heróis, que eu sempre li muito. Eu gostava muito de turma da Mônica e Luluzinha e Bolinha. E quando era pequeno eu falava, nossa podia tanto ter um encontro da Luluzinha e Bolinha com a turma da Mônica. Ia ser muito demais isso. E aí quando a gente foi fazer laços, tem uma turma rival da turma da Mônica. E aí a gente fez essa turma da rival bem com a cara da turma do Bolinha. Se eu olhar todos eles estão meio que representados de algum jeito ali nessa turma rival. Então a gente conseguiu fazer uma coisa que eu queria desde pequeno ver. Então pra gente foi muito natural, foi muito tranquilo fazer laços, trabalhar com a turma da Mônica. Eu acho que pra cada autor é diferente, porque cada personagem tem uma coisa diferente. Invoca algo diferente. Exatamente, e tem uns que são mais trabalhados. Tem uns que você já tem mais pronto na sua cabeça o que eles são, como a turma da Mônica mesmo. Outros, tipo o astronauta, eu acho que você tem uma liberdade maior pra trabalhar. O que você sabe sobre o astronauta? Ele é um cara que tá no espaço e ele gostava de uma menina que tava na Terra. É isso, sabe? Você não sabe muito a fundo sobre ele. Então você tem um espaço maior pra criar em cima dele. E cada um tem seus prós e contras. Na turma da Mônica você tem pai, mãe... O resto da turma toda ao redor deles, né? Você não tem muito onde inventar coisa nova ali. Você tem espaço até pra, se quiser pular uma origem pra algum deles e tal, dá. Mas você tem que trabalhar com uma coisa que já tá muito pronta ali. Enquanto outros personagens, você já tem um cenário mais limpo pra você criar outras coisas. Então pra cada um foi diferente mesmo. Acho que, no geral, todo mundo tá trabalhando bem, ficou feliz com o que fez. O público... A mesma coisa que eu falei pras nossas, que cada um tem um favorito. Nas outras também, cada um tem sua favorita. Então... Eu falo, o meu favorito é o Laços. O Laços é impressionante. Esse é o meu favorito de todos. Eu gostei muito do astronauta também, mas o Laços é espetacular. Eu tava, quando fiquei sabendo do filme, eu não sei porque na minha cabeça veio uma animação. Eu falei assim, nossa, podia ser uma animação? Né? Tipo... Muita gente falou isso. Muita gente falou isso. Mas pra gente sempre o mais legal ia ser um filme mesmo. Um live action, né? Desde o início. Desde o início. Pelas fotos e... Eu acho que tem um trailer. Eu não sei. Eu acho que tem um trailer. Tá muito igual, assim. Tá impressionante. Os meninos são perfeitos, cara. A luz. É, o clean, o todo. O Daniel é muito bom, é um excelente diretor. E as crianças que eles escolheram são maravilhosas, assim. Os quatro, eu e a Lu são completamente apaixonados pelos quatro. É. A gente fica seguindo eles no Instagram. E aí a gente começa a trocar mensagem entre eu e a Lu. Ah, você viu o que a Julia, que a Mônica fez hoje? Ah, você viu aquele vídeo da Laura, que é a Magali? Ah, que legal. Você viu? A gente fica, não, a gente é apaixonado pelos quatro. Muito, né? Que ótimo. A gente adora eles. Eu topo. Tchau.